Olá, família! Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Hoje continuaremos as nossas atividades. A nossa atividade de hoje é bem legal e bem colorida. O tema da nossa atividade de hoje é sequência, tudo bem? Ela é bem simples e vocês vão gostar de fazer juntinhos, tá bom? A primeira parte da nossa atividade, vamos precisar da ajuda do seu responsável. Então, você aí em casa, peça ajuda para o seu responsável, tudo bem? Lembrando que vocês podem fazer em folhas soltas ou no caderno de desenho mesmo, tá bom? Não esqueçam de colocar o dia e o título, tudo bem? Então, quem for fazer no caderno, escreve lá em cima, pede ajuda para o responsável, escreve lá em cima. Seqüência, tudo bem? Vamos lá? Então, a nossa atividade de sequência vai ser uma sequência de cores, tudo bem? Então, você aí em casa, lembrando que a Pro Bruna fez os círculos com a canetinha, mas vocês também podem fazer com lápis, com giz, com o que for, tudo bem? Com o que tiver aí na casa de vocês, combinado? Então, vamos lá. Temos aqui uma bolinha vermelha, uma azul, 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 vermelho e vermelho. Então, como devemos pintar as bolinhas? Como devemos pintar as bolinhas? As bolinhas vermelhas, vamos pintar de que cor? Quem sabe? As bolinhas vermelhas devemos pintar com a cor? Vermelha, muito bem. Então, vamos lá. Vermelho, né? Vermelho, azul, azul, azul de novo, azul, vamos lá. Ó, vermelho e vermelho de novo, porque devemos completar a nossa sequência, tudo bem? Ó, tá vendo? E essa é a nossa sequência de cores. Essa sequência nós fizemos juntos, tudo bem? E as próximas vocês podem desenvolver aí na casa de vocês, ó. A Pro Bruna fez outros exemplos de sequência. Mas vocês podem brincar com a sequência aí na casa de vocês. Podem usar diversas cores, tudo bem? Podem usar mais cores, deixar bem colorido e se divertirem bastante juntos, tudo bem? Pessoal, agradeço novamente a parceria. Um beijo e até amanhã.